Salve tropa, rapaziada, vocês sabem que dentro do Free Fire, mano, para subir aquele capão, dar aquele trilhões, mano, nos seus inimigos aí É preciso ter um celular, mano, que rode liso, que não delegue, que não trave e uma acessibilidade boa também, mano Então, acompanha o vídeo até o final, mano, que hoje eu vou estar trazendo para vocês aí um aplicativo top mesmo E uma função para vocês estarem adicionando em seu celular E antes de vocês comentarem, perguntando se dá ban, mano, não dá ban, pode ficar tranquilo É apenas um aplicativo que vai ajudar aí na sua tela aí, mano, tá deslizando e tirando o lag da sua tela, mano Sim, às vezes quando a gente compra um celular, a tela vem top, né, mano, o celular quando vem novo, vem a tela top deslizando ali, lisinho Mas vai ficar passando um tempo, mano, acaba que o toast vai ficando desgastado ali, né, mano E sim, mano, seu celular fica lagando, às vezes fica travando, você vai clicar em uma coisa e entra no outro aplicativo Sim, mano, esse problema pode ser resolvido Então, acompanha o vídeo até o final, como eu já disse, tropinha Se você é nova ou novo aqui no canal e ainda não se inscreveu para ajudar o motapelão a pegar 20 mil aqui no ano de 2020 Já se inscreve aí, doido, para fortalecer o canal do mota Deixa seu likezão aí para fortalecer esse vídeo a ser recomendado para várias pessoas, entendeu? Então, vamos para o vídeo, mano, que é o que interessa, que vocês querem jogar liso, subir aqueles trilhões insanos, né Isso, então, é muito importante, mano, como eu já disse, acompanhar o vídeo até o final Calma aí, eu dou o vídeo de bolcão, tomou dois capas, deu peitão e tá ligado Mano, uma raiva que eu tenho é dar dois capas e o último com tapeto Mano, isso aí é zica demais, meu parceiro Mas, mano, eu sei que muita gente, mano, que é inscrito no meu canal tem aquele celular fraco, né, mano Às vezes, sim, se você tem um celular fraco, mano, e quer melhorar para subir capa, mano Deixa nos comentários de qual é o teu celular, se ele trava ou se não, mano Que eu vou estar tentando solucionar esse problema aí para você, beleza? Sim, mano, já comenta aí no comentário qual é o teu tipo de celular Se você comenta o que é o problema que ele tem, entendeu? Que eu posso estar trazendo aqui algo ou função para estar melhorando aí o seu celular E você estar voltando aí a dar trilhões, né, mano? E sim, depois dessa atualização, mano, sim, o Free Fire ficou bastante pesado Mais pesado do que era o normal, né, mano Assim, antes da atualização, o Free Fire já era pesado Imagina depois da atualização, mano Cada atualização que chega, às vezes, o celular fica travando E muita gente tem que utilizar no modo suave, né, mano Jogar para jogar tranquilo mesmo, tem que ser o modo suave E mesmo a fim ainda fica lagando, mano Mas hoje eu resolvi, mano, procurar um aplicativo top E é uma função aí que muitos me perguntam também em todos os meus vídeos Qual é a função, mano? A função é a velocidade do cursor ou velocidade do ponteiro Para muitos, né, mano? Muitos conhecem com velocidade do cursor ou velocidade do ponteiro Mas fique sabendo, mano, que ambos é igual, a mesma coisa, entendeu? É o mesmo velocidade do ponteiro, velocidade do cursor é o mesmo Então, mano, a velocidade do ponteiro que eu utilizo aqui, mano Para estar subindo trilhões Que vocês andam me perguntando bastante em todos os comentários É só aumentar duas casinhas, mano Você diminui todinha e aumenta duas casinhas Sim, mano, essa é a velocidade do ponteiro que eu utilizo Ah, Mota, mas deixa a enrolação aí Passa logo esse aplicativo que eu quero voltar a dar trilhões no jogo, mano Eu já tô ansioso, então Calma, tropinha Só vou pedir para vocês deixarem o like aí mais uma vez E que eu vou estar passando aqui para vocês O aplicativo sensacional Para vocês verem que realmente ele funciona Calma aí, mano Só vou dar trilhões nesse cara aqui Para vocês verem que ele ajuda bastante Bota a cara Vou só estourar esse gelinho Ficou parado A vim me atirar Quase me deu um capa Me deu um capa ainda Quase não Então toma esse, doidão Então vamos para o vídeo que interessa Que é o aplicativo que vocês estão querendo aí, né, mano Para voltar a dar trilhões Que eu tô ligado Então deixa o like aí para fortalecer o vídeo do Mota Já se inscreve se você ainda não se inscreveu até aqui E vamos para o vídeo do aplicativo, doidão Então vamos lá Valeu Fui! É, mano Já cheguei aqui no aplicativo Tá ligado Insano Como vocês já viram aí, mano No ícone de aplicativo O nome dele é Display Screen Calibration, mano Negócio assim em inglês Tá ligado Eu não sei ler em inglês Mas insano, mano Vou abrir o aplicativo aqui E vocês vão ver que é muito fácil de estar configurando, mano E pode baixar um aplicativo muito pequeno aí Na Play Store Que é isso, meu parceiro Apareceu aquele anúncio aqui Insano Mas tá ligado Aqui, mano É tudo sobre o sistema do celular, mano A versão do meu Android E9, né, mano Então Vou calibrar aqui para vocês verem Como vai funcionar tudo direitinho Como vocês já viram, mano Eu entrei no aplicativo Apareceu isso aqui Aquele anúncio lá na primeira Apareceu aquele anúncio Mas tá ligado, mano Você clica aqui nesse nome O verde aqui embaixo, mano Calibratone Ou sei lá como o nome Então, mas Clica aqui, doidão Não sei ler em inglês Mas espera, mano Carrega aqui Vai ficar carregando um pouquinho Aí Só espera alguns segundos Para voltar ao normal Beleza Então, bora esperar carregar Pronto, mano Carregou aqui Agora Screen Display Calibration Tá ligado Mota pelando a gringa Então, bota aqui Ok Agora ele vai começar Calibrar sua tela Só espera Algum segundo Eita Vocês vão pensar Que o celular de vocês Vão estar queimando Nesse momento Vai explodir alguma coisa Mas não, mano Fica calmo Ele tá calibrando O aplicativo Tá entrando em processamento De calibração Da sua tela Que você vai achar Que tá explodindo Mas não Esse aqui é o segredo Que vai ficar Sua tela lisinha Sensacional E voltar Dar trilhões novamente Aí, mano Subir aquele escapão Insano Como vocês viram Eu subindo lá No início, né, mano Do vídeo Então, mano Esse aplicativo Pode tá baixando, mano É confiável Como eu já disse Não Não É Leva a ban, mano É um aplicativo Que vai ajudar Na tua tela, mano Como vocês viram Eu cliquei em OK Vai tá ajudando Sua tela A rodar liso, mano Vai ter aquele lag Que sempre fica, né, mano Então Só baixar, mano Eu vou tá deixando o link Aí nos comentários Fixado desse aplicativo Só vocês clicarem Que vai diretamente Para o aplicativo Fazer download Entendeu Aqui Xiaomi Redmi Note 8 Screen, Calibration E o Drive, mano Não sei ler E o Display Calibration Ok Creio que tá dizendo Que já foi calibrado, né, mano Não sei ler em inglês Não sei traduzir Então, vamos clicar em OK Beleza Eu creio que vai aparecer Alguma coisa aqui Qualificar esse aplicativo Você gosta de usar esse aplicativo Não, obrigado Depois eu cojo Então, pronto, mano Isso Foi muito fácil Como vocês viram, mano E fica tranquilo Com aquelas cores Que fica piscando, mano Não vai queimar sua tela Não vai Nada, mano Pode ficar tranquilo E o aplicativo É super confiável Vocês podem tá olhando Nos comentários, mano Que o pessoal usa ele Bastante Pra tá utilizando Em seu celular Pra tá ajudando A calibrar sua tela Deixa o celular Mais da hora Então, minha tela Já foi calibrada aqui Só falta você Então, vai lá, mano Clica no primeiro Com o link dos comentários Tá fixado Então, só clicar aqui Vai diretamente Pra Pra pasta de download Lá da Play Store Beleza, doidão E é muito fácil, mano De tá configurando Como vocês viram Aí no tutorial Muito fácil mesmo Aparecem aquelas cores Lá Eu sei que você vai De primeira Vai ficar achando estranho Mas sim Eu também achei estranho Na hora que eu Baixei o aplicativo Que eu comecei a utilizar ele Que fez aquilo Eu achei que meu celular Vai queimar Doido Que é isso Mas não, mano Ali ele vai tá calibrando A tela do celular E fazendo com que Ela rode liso Configurando tudo direitinho Beleza Automaticamente E muito fácil Então Mano Pode baixar sem medo Como eu já disse Vai tá no link Nos comentários fixados Só você clicar Que vai cair diretamente Na Play Store Mano Dificuldade Para tá subindo Um capa Então nem joga Mesmo Porque o celular Trava demais Larga Mas só que Mano Esse aplicativo Que eu te passei Aqui pode baixar Tranquilo Que você vai ver Que realmente Vai funcionar E desculpa O vídeo tá chegando Até o final Desculpa se enrolei Se vocês Acharam que enrolei Mas desculpa Mesmo É porque eu tenho Que explicar Tudo direitinho A vocês Mas o vídeo Chegou ao final Espero que vocês Tenham gostado Do aplicativo Se você gostou Já comenta aí Mota pelão Pô tá dando a mim Seu comentário Tá ligado Doidão Deixa o like Para fortalecer Já se inscreve No canal E valeu Fui Até o próximo vídeo Eita Que gelo Muito travado Doido